E aí, fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, o primeirinho de hoje, talvez hoje mais tarde a gente tenha mais, rapaziada, provavelmente sim, feriado, não sei se feriado nacional, então a gente também quer dar uma descansada, lembrando que amanhã é aniversário do Linker, né, fala em terceira pessoa, o meu aniversário então, então talvez eu adiante alguma coisa também, pra ter um conteúdo já pra vocês amanhã, pra que eu possa ficar de boa, dar uma descansada, porque já faz um ano e meio, rapaziada, que eu não tiro assim um diazinho sem fazer nada aqui do canal, tá ligado? Então mereço aí um pouquinho de descanso. Pra esse vídeo aqui de agora, rapaziada, vai ser o seguinte, a gente vai falar aqui dos Tots Ultimate, né, muita gente não sabe o que são os Tots Ultimate, e eu vou falar um pouco sobre isso, e tá especulando um pouco aí também sobre o mercado nesse vídeo, um vídeo bem rápido, então se por acaso você gosta desse assunto, vem com a gente até no final. Mas pra isso a gente já vai dar uma colada aqui no mercado de transferências, né, e já vamos focar aqui nos Tots. O que é que é então os Tots Ultimate, rapaziada? Os Tots Ultimate é uma época aqui onde todos os Tots, os melhores Tots, voltam, e aí faz uma seleção com esses top Tots então. Então vai ser Tots aí onde você vai ter Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard, provavelmente Rois, Suárez, Neymar, não sei se vai ter o Griezmann, porque senão fica muito atacante, né? Mas vocês têm um time completinho, você vai ter um ou dois goleiros, vai ter zagueiro, vai ter lateral, vai ter volante. Então todos esses jogadores vão voltar aí em PECs. É um momento muito bom de estar abrindo o pacote, a pacote lá que você faz qualquer DME, é um excelente momento pra estar abrindo, uma semana muito boa. Começa aí essa parte dos Tots Ultimate amanhã, né, na sexta-feira, e vai acabar somente na sexta-feira que vem. Então vai vir o objetivo semanal, vai ser um Tots, só que com os Tots muito melhores, né? Todos os Tots melhores aí vão estar presentes em PEC, rapaziada. Então eu recomendo demais que você faça DME a rodo, cria conta secundária pra abrir PEC, porque é uma chance muito grande, né, bem maior de você estar tirando esses jogadores aqui. Então, a gente não tem uma previsão aqui dos Tots Ultimate, quais Tots vão ser pra mostrar pra vocês, mas a gente pode adiantar pra vocês que muitos jogadores vão estar presentes. Agora vamos falar um pouquinho aí de mercado, rapaziada. Os jogadores que vão voltar pra PECs, né, tipo o Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, vocês podem dar uma olhada aqui, vamos olhar o Cristiano Ronaldo aqui, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando num pouco de mercado. Se liga aqui, ó, o Cristiano Ronaldo era 9 milhões, certo? Quando saiu. E ele vem caindo, rapaziada, em constante queda, até que ele tá caindo, só caindo, tá vendo? E com ele vir aí, né, em PEC, ele voltar pros PECs, o que acontece? Ele volta a sair em PEC, se ele volta a sair, vai ter mais Cristiano Ronaldo, Tots 99 no mercado. Com isso, o que vai acontecer com o Cristiano Ronaldo, rapaziada? Vai cair mais ainda. Então, se esse é um jogador, Messi, Neymar, são jogadores que você tem vontade de ter no clube, né, esses 99, também como os 95 aqui, qualquer outro jogador. Se são jogadores que você tem vontade de ter no clube, jogadores informes e jogadores ouro também, pode sim dar uma quedinha, rapaziada, porque esse Cristiano Ronaldo aí vai dar uma queda. E, por exemplo, se o 99 aqui tá caindo, esse 99 tá caindo, esse 99 vai cair, o 98 vai cair, e assim por diante tem uma chance de cair. Não são todos os jogadores que caem, apenas alguns, mas é isso. Os Tots, então, que estiverem aí, provavelmente vão ter uma queda, porque como toda lei de mercado, né, quanto mais tem, mais barato o preço, rapaziada. É igual quando você vai comprar tomate na feira, tá ligado? Se a época de tomate tá boa, tomate vai ficar aí, ó, baratinho, porque tem muito. Quando o tomate começa a ficar mais escasso, não sei o que, nem precisa pra uma lavoura de tomate dar certo, tá ligado? Vamos supor que precisa de chuva. Então, na época ali de chuva, né, que tá chovendo, vai ficar mais barato, por quê? Porque tem muito lá pra vender e tal, quando tem menos, fica mais caro. É o Cristiano Ronaldo é um tomate, entendeu? Entenderam aí a lógica? Então, olha isso, rapaziada, que eu queria passar pra vocês somente isso mesmo. E juntamente com isso, pode ser que venha ainda os Tots do resto do mundo, né? Ainda não veio Liga da Bélgica, ainda não veio... não tô lembrado de mais nenhumas ligas. Não veio Liga da China, né? Nem do Japão. Então, pode ser que esse resto do mundo ainda venha aí com algum outro nome, né? Normalmente vinha no FIFA passado com o resto do mundo. Esse FIFA aí teve esse Tots Latam, que é o Tots da América Latina. E agora, então, tá pintando aí, provavelmente vai vir Tots Ultimate e os Tots Resto do Mundo. E depois disso, desse evento dos Tots Ultimate, acabaram os Tots. E logo mais vai ter um outro evento que eu vou falar pra vocês em um outro vídeo, belezinha? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês fiquem bem. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E lembra aí também de que investimento pros Tots eu vou passar pra vocês provavelmente no vídeo de manhã tarde. Ou de amanhã cedinho, assim que eu ver que o mercado der uma estabilizada. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês fiquem bem. Tamo junto, é nóis e eu fui. Tchau, 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 tchau.